R.C.M. Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. R.C.M. Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Quatro novos óbitos são registrados por Covid em Três Lagoas e município já contabiliza 11 mortes pelo novo coronavírus somente neste ano. E o Hospital Regional de Três Lagoas recebe aparelhos de raio-x e também equipamentos oftalmológicos. A Sanessu vai investir mais de 500 mil reais em obras de substituição de rede no bairro Jupiá. O prefeito Ângelo Guerreiro fala sobre obras de infraestrutura em Três Lagoas. E policial militar é preso, transportando 235 quilos de droga em rodovia. E droga é encontrada em bola de futebol em penitenciária de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Com o avanço da Covid-19, o Sindicato dos Policiais Civis pedem a restrição no atendimento ao público em todas as delegacias da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Day Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre a entrega dos carnês do IPTU. Quem ainda não recebeu na residência por algum problema pode ir até o setor da tributação a partir do dia 10 de fevereiro para retirar o carnê presencialmente. Já já eu volto com os detalhes. Combinado, Day. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, começou nessa semana e segue aí pelas próximas. O saque do abono salarial PIS. Será que você tem direito? Será que eu tenho direito? Já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Seis horas e trinta e um minutos agora, seis e trinta e um. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. As temperaturas continuam a subir nesta semana em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Mas a chegada de uma massa de ar no estado vinda do Paraguai deve provocar instabilidades no clima e ocasionar pancadas de chuva a qualquer hora do dia em várias cidades, inclusive em Três Lagoas. Por aqui, a temperatura mínima será de 22 com máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 com máxima de 30 graus. A parecida do tabuado registra a mínima de 22 com máxima de 29 graus. Inocência tem mínima de 20 e máxima de 29 graus. E a água clara vai registrar uma mínima de 23 e uma máxima de 32 graus. Fernando Moraes, e como está o tempo, a temperatura neste momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. A temperatura neste momento está agradabilíssima aqui em Três Lagoas. Estamos na casa dos 21 graus. Ana, só uma curiosidade, neste momento o tempo em Campo Grande está maravilhoso. Estamos com 20 graus na capital do estado e a previsão de chuva para hoje não existe lá na capital Campo Grande. É para você que nos acompanha pela TVCHD Canal 13.1. Temos imagens neste momento do tempo em Campo Grande. É realmente um céu de brigadeiro na capital morena. Exatamente. Tempo amanheceu bonito em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas também, Fernando Moraes. E nós vamos ao vivo para as ruas da cidade, onde está ele, o Israel Espíndola, que chega com mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, como que está o tempo neste momento aí fora, você que está nas ruas da cidade. Lá em Campo Grande a gente já viu o sol saindo, já dando o ar da graça. E aqui em Três Lagoas, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia ao Fernando, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. Céu de brigadeiro na capital, céu de brigadeiro aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul, na cidade das águas em Três Lagoas. E uma massa de ar seco avança pelo estado. Com isso, não há previsão de chuva, o tempo vai esquentar e a umidade relativa do ar vai abaixar. Viu, Ana? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Essa massa de ar seco é um sistema meteorológico de alta pressão que iniciou aí essa semana atuando na região sudeste, mas nessa quarta-feira ela avança para todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul. E essa condição favorece não só o tempo firme e as baixas umidades relativas do ar, mas também contribui para temperaturas mais agradáveis. Como o próprio Fernando disse, nesta manhã 21 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 31 graus. Repetindo, não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Ana? Muito obrigada, Israel. Portanto, uma quarta-feira de calor e sol aqui em Três Lagoas. 6 horas e 35 minutos agora, 6h35. Vamos de informações agora do setor policial. Gente, olha só, a Day Oliveira chega com as informações para a gente, porque um policial do presídio masculino aqui de Três Lagoas, ele encontrou 510 gramas de maconha dentro de uma bola na penitenciária aqui de Três Lagoas. A Day tem os detalhes. O policial do presídio de segurança média fazia rondas de rotina nas imediações da penitenciária, quando se deparou com uma bola de futebol de cor verde, de acordo com a descrição do boletim de ocorrência. Ele pegou a bola na mão e a bola, segundo também o boletim, havia tamanhos e formatos diferentes, como se ela tivesse sido remontada. Ele identificou, então, dentro da bola que havia o entorpecente, 510 gramas de maconha. A constatação da gramatura foi através da pesagem que, consequentemente, os policiais da agência penitenciária fizeram. Ainda não se sabe a origem da maconha. Muito obrigada, Day. Pois é, o povo é criativo, né? Até em bola de futebol dá um jeito de colocar droga, hein? 6 horas e 36 minutos e, por falar em droga, gente, um policial militar de Ponta Porã, o Nilson Júnior Martins, de 40 anos, ele foi preso após ser flagrado traficando 235 quilos de maconha ontem aqui em Três Lagoas. O Nilson estava transportando a droga sob a lataria de um veículo com placas de Andradina, Nova Andradina, aqui em Mato Grosso do Sul. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização na BR-158. E, ao descer do veículo, o condutor, visivelmente nervoso, logo se identificou como policial militar aqui de Mato Grosso do Sul e entrou e entregou a sua carteira funcional. O Nilson alegou que havia saído de Nova Andradina para Três Lagoas para realizar a venda de um dos três cachorros que estavam no veículo. O policial também seguia viagem com uma adolescente de 15 anos que estava com o seu filho de dois anos no colo. Contudo, diante do nervosismo do militar, os policiais iniciaram uma busca no veículo até localizarem os tabletes da droga dentro das mochilas, isso no interior das portas e também dos bancos dianteiros e também traseiros, além do assoalho da caixa de areia. A adolescente admitiu que sabia da presença da droga no veículo e que iria receber certa quantia de dinheiro para acompanhar o Nilson durante a viagem. Ele e a criança foram encaminhados para o Conselho Tutelar da cidade. Já os cães foram entregues para a Associação Protetora de Três Lagoas, segundo informações do jornal da Nova. E diante do flagrante, a chefia do Nilson foi comunicada da conduta militar. Ele foi algemado e encaminhado para a segunda delegacia de polícia civil. O Nilson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ainda poderá responder por corrupção de menores. A ocorrência também foi encaminhada para a polícia aqui de Três Lagoas, para o segundo batalhão da polícia militar, para onde o Nilson foi encaminhado. Infelizmente, também, o policial é envolvido com tráfico de drogas. A polícia que acaba retirando de circulação as drogas. Nesse caso, o próprio policial estava fazendo o transporte de drogas e foi preso ontem aqui na BR-158, em Três Lagoas. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. E uma notícia boa agora, gente, para os trabalhadores, viu? Porque começou ontem o pagamento do abono salarial para os trabalhadores da iniciativa privada que tem direito ao ano base 2020. O calendário de pagamento seguirá o mês de nascimento e desde ontem os trabalhadores já podem fazer o saque, viu? Já podem sacar quem nasceu em janeiro. E já tem muitos trabalhadores aqui de Três Lagoas indo às agências da Caixa Econômica. O Josiel estava contando nos dedos para chegar logo dia 8 de fevereiro. É que esta é a data em que ele e todos os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, o PIS, podem sacar o benefício. O pedreiro não vê a família há sete meses e já sabe exatamente o que vai fazer com a grana extra que acaba de chegar. Pagar passado a minha família, indo da Bahia para cá Ah, e quantas pessoas? Quatro O dinheiro vai dar certinho? Dá Faz tempo que não vê a família? Sete meses Meu Deus, o senhor está aqui por quê? Trabalho? Trabalho Trabalho com o quê? Sou pedreiro E agora vem mulher, filhos? É, vem minha família Ai, que bacana É, dá para ajudar Aniversariantes de janeiro já podem sacar desde esta terça-feira Aniversariantes de fevereiro sacam a partir de quinta-feira, dia 10 Na lista dos beneficiários, também está o Alex Vou pagar a prisão da minha filha antecipada porque eu não sei como é que está as condições esse mês, né? Que eu estou desempregado Aí eu saio esse dinheiro, né? Graças a Deus eu vou sacar E o motorista Wesley, que vai pôr as contas em dia Vou investir no meu aluguel, né? Colocar as parcelas em dia? Isso, né? Eu acho que eu tenho aí umas 5 meses dele Vai dar uns 500, 600 reais Vai dar para quitar? Vai, vai Pegar essa quantia, resolver esses débitos em atraso E vida que segue de novo Fevereiro será o mês de pagamento dos trabalhadores que fazem aniversário Nos meses de março, abril, maio e junho Além de janeiro e fevereiro Para cada mês, um dia diferente O saque pode ser feito pelo aplicativo no celular O aplicativo Caixa Tem Ou até mesmo pelo aplicativo da carteira de trabalho digital Na opção benefícios É possível transferir o dinheiro para qualquer conta bancária Uma outra opção é utilizar o cartão cidadão e senha em qualquer terminal eletrônico Direto na agência da Caixa Serão 20 bilhões de reais distribuídos para aproximadamente 22 milhões de trabalhadores de todo o país O valor máximo pago é de um salário mínimo Hoje em 1.212 reais Porém, o valor é de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador esteve empregado no ano base Que é por conta da pandemia, o ano de 2020 Para receber, é preciso estar trabalhando de carteira assinada há pelo menos 5 anos 6 horas e 42 minutos agora 6 e 42 E ainda sobre notícias Boa, gente O Hospital Regional de Três Lagoas já começa a receber os equipamentos E muito em breve vai entrar em funcionamento O governo do estado investiu 56 milhões de reais na construção do Hospital Regional de Três Lagoas Sendo 21 milhões de reais do Caixa do Estado E o restante por meio de financiamento com o BNDES As obras já estão prontas Vários equipamentos já chegaram no Hospital Regional de Três Lagoas O governo do estado só aguarda a definição da organização social Que vai fazer a administração do hospital Para iniciar as instalações E muito em breve o Hospital Regional entrará em funcionamento O secretário de governo Eduardo Rocha tem acompanhado o processo de entrega dos equipamentos E disse que por determinação do governador O hospital entrará em funcionamento ainda neste semestre O Hospital Regional já está pronto Nós temos que imobiliar ele Eu estive semana passada com o secretário de saúde Esta semana eu mandei uma carreta de equipamento Já descarregou Chegou mais duas carretas em Campo Grande Outra está vindo semana que vem O que mais vai demorar um pouco do hospital É terminar o chamamento público Para a gente contratar uma organização social E aí sim, essa organização social Que vai contratar os médicos, enfermeiro, administrativo E comprar o resto dos equipamentos O governador nos deu até junho Para abrir o hospital Nós vamos tentar abrir um pouquinho antes Nesta semana o Hospital Regional recebeu Três aparelhos de raio-x E duas cadeiras oftalmológicas É, tá aí né gente Que bom então O Hospital Regional de Três Lagoas Já recebendo os equipamentos Para entrar em operação Agora são seis horas e quarenta e quatro minutos Seis e quarenta e quatro Eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola Já que estamos falando sobre saúde É hora da gente atualizar os dados Da Covid-19 em Três Lagoas Porque infelizmente Os dados são tristes Mortes continuam sendo registradas Pelo novo coronavírus E o Israel chega agora com os detalhes Para a gente Infelizmente mais quatro óbitos Registrados aqui em Três Lagoas Pelo novo coronavírus Bom dia novamente para você Bom dia Ana novamente Infelizmente né Ana E com isso Com esses quatro óbitos Três Lagoas já totaliza 11 óbitos Em decorrência a Covid-19 Neste ano de 2022 É uma pena A gente fica muito sentido Em ter que noticiar essa realidade Aqui em nossa cidade Bom vale lembrar também Que desde domingo A Secretaria Municipal de Saúde Não emitiu boletim Por conta aí De problemas técnicos Com o sistema do Ministério da Saúde Então vamos começar Trazendo essa triste realidade Que são esses quatro Novos óbitos Por Covid-19 Sendo que Três ocorreram No dia 6 de fevereiro E um No dia 8 de fevereiro Sendo Três homens E uma mulher Um deles tinha 77 anos Quadro de doença pulmonar Obstrutiva crônica Hipertensão Diabetes O outro homem De 48 anos Tinha hipertensão Insuficiência renal aguda E o último homem Com 70 anos Tinha diabetes E hipertensão A mulher Tinha 87 anos Tinha o quadro de diabetes Hipertensão Cardiopatia renal Crônica Dos quatro óbitos Três tinham esquema vacinal Completo E apenas um incompleto Porém, essas diversas Comorbidades aí Pré-existentes Fragilizaram O quadro de saúde Dessas pessoas As famílias O nosso As condolências Bom, vamos aos números Aí o boletim de ontem Ana Também registra 488 novos casos Aqui em Três Lagoas 488 novos casos Foram confirmados aí Aqui em Três Lagoas E os números Dos hospitalizados Também não reduzem Viu? No hospital Auxiliadora A enfermaria pública Tem quatro pessoas Confirmadas com covid-19 A enfermaria particular Duas pessoas com covid confirmadas A UTI pública Três casos suspeitos Aguardando o resultado dos exames E três pessoas confirmadas com a covid A UTI particular Um caso confirmado Hospital Cacemes Na enfermaria Um caso suspeito E duas pessoas confirmadas A UTI Também existe uma pessoa internada Confirmada com a covid-19 E na UPA Cinco casos suspeitos E três confirmados Totalizando então assim O número de pessoas hospitalizadas 25 pessoas estão hospitalizadas Em decorrência A covid-19 Ana Muito obrigada Isael Pela tua participação Pois é gente Infelizmente os casos de covid Continuam sendo registrados Infelizmente óbitos também Três Lagos já contabiliza 11 mortes Pelo novo coronavírus Somente neste ano De janeiro e fevereiro agora Nos últimos três dias Foram quatro óbitos registrados Aqui em Três Lagos E de pessoas idosas Pessoas que já tinham comorbidades Outras doenças Algumas pessoas Três desses pacientes Que morreram inclusive São pacientes que já tinham tomado Todas as doses da vacina E isso muitas pessoas Têm questionado Ah mas as pessoas foram imunizadas Estão morrendo Segundo a Secretaria de Saúde Essas pessoas já estavam Com um quadro de saúde Bastante delicado São pessoas que já tinham Outras comorbidades Outras doenças Além de serem pessoas idosas O que isso contribui Enfim para a complicação dessa doença Quando a pessoa contrai a covid Mas mesmo assim a vacinação é importante A gente viu que esses óbitos Que têm sido registrados Na grande maioria é de pessoas idosas Agora são seis horas e quarenta e nove minutos Seis e quarenta e nove Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Eu quero agradecer a todos Que já estão interagindo com a gente Mandando seu bom dia Através do Facebook do JP News Do Facebook da Cultura e da TVC Também do nosso WhatsApp Que é o 99984-0163 99984-0163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC Para você interagir com a gente Como já fez aqui o Pierre Já mandou recadinho para a gente Várias pessoas já mandaram abraços para a gente Aqui no RCN Notícias Interagindo Muito obrigada pela audiência Também pelo nosso Facebook O Danilo Pereira O Roberto Oliveira Já mandou recadinho A Maria Regina dos Santos O Leandro Marques A Sheila Tassiane Já está aqui na sintonia também A Viviane Oliveira Jaqueline Lopes Bom dia, Jaque A Lívia Carolina Também está na audiência O Osmar Bom dia A Nelma Santos Também está na audiência A Fátima Oliveira A Rosana Magalhães O Jurandir dos Santos Também já está aqui na audiência A Noemi Medeiros Bom dia, Noemi Muito obrigada pela audiência Um abraço para todos vocês Aí na Câmara de Vereadores de Três Lagoas O Demir e a Luciene também O Hilton Vicente Na sintonia também Ele diz Bom dia Um ótimo dia Saúde, paz a todos Um grande abraço É o Wilson Ele está acompanhando a gente Lá de Ilha Solteira No estado de São Paulo Que bacana Viu Wilson Muito obrigada pela audiência O Paulo A Paula Vieira Também na audiência E eu quero mandar um abraço Aqui também Hoje especial Gente Para duas pessoas Que eu encontrei ontem na rua Em um estabelecimento E elas falaram Ai Ana Cristina Eu te escuto todos os dias Eu adoro o seu programa Adoro você Quero mandar um abraço especial Para a Nália Arão E para a professora Arilene Arão São mãe e filhas Ontem encontrei elas Na hora do almoço Em um estabelecimento E elas vieram me cumprimentar Carinhosamente Dizem que adoro O RCN Notícias Elogios Muito obrigada a vocês A professora Arilene Ela disse que não perde o jornal Inclusive acompanha pela Rádio Cultura A mãe dela acompanha pela TVC Ela disse que vai na padaria Tomar café Enquanto o RCN Notícias Não acaba Ela fica ali acompanhando Ela disse que adora Uma notícia traz da outra Enfim Eu quero mandar um grande abraço Para vocês duas Professora Arilene Arão E a Nália Arão São famílias tradicionais Aqui na cidade Moram no centro De Três Lagos Então meu abraço especial Para vocês Muito obrigada pela audiência E o Fernando Do centro da cidade Também já mandou recadinho Aqui pelo nosso WhatsApp Muito obrigada Viu Fernando Ele disse que todos os dias Também está na audiência Do RCN Notícias Que bom viu gente Receber o carinho de vocês A gente faz jornal Aqui para vocês mesmo Com a participação de vocês E por isso que a gente Deixa muita vontade Para você interagir Comentar Fique à vontade Para opinar Sobre os assuntos Que estamos comentando Para mandar o seu bom dia Aqui é assim A gente gosta da sua participação 6h52 Com o seu carro Com o seu carro importado O que faz Fernando Moraes Para concorrer um carro Zero quilômetro Ana Cristina É um carro zero quilômetro De aproximadamente 60 mil reais O que fazer é muito fácil É só fazer o que você já faz É comprar em Três Lagos É acreditar no comércio De Três Lagos É ir nas empresas parceiras Que você escuta no rádio Que você assiste na TV Que está lá É no rcn67.com.br O nome de todas elas Você visitando essas empresas Você preenche o seu cupomzinho Coloca na urda E pronto Está concorrendo Está valendo A gente sempre gosta De citar aqui O nome de algumas das empresas Para que a nossa audiência Possa ir até esses pontos E fazer as suas compras ali Vou citar o nome de algumas Panorama Materiais Para Construção Constrolos Mix Postos BRNK Para Ti Vidro Box Estoque Materiais De Construção Sete Farma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Mega Real CRCVET Varejão das Baterias Depósito de Garot Casa Avenida Destaque Celulares Vale lembrar Ana Cristina Que só nessas empresas Que a gente falou aqui São de vários segmentos diferentes Então de repente Está precisando de um gás Pronto Tem ali Está precisando trocar A capinha do celular A película Tem também É o que? O doguinho Está precisando de uma consulta veterinária Está precisando de uma panela Uma frigideira Pronto Então em todos os segmentos Aqui do comércio De Três Lagos Nós encontramos Empresas parceiras Da promoção Explosão de prêmios Então escolha Um ou mais pontos Preencha seu cupom Lembrando de 24 de março Sorteio final Um carro Zero quilômetro Na sua garagem Você já pensou que presente? Que presentão Começando muito bem 2022 Bora participar então? Gente Fernando Moraes Já deu todas as dicas Aí está facinho Para você concorrer a esse carro Seis horas e cinquenta e cinco minutos Nós vamos no intervalinho Já já a gente volta Com mais informações Porque teve casa incendiada Aqui em Três Lagoas Vamos falar de obras Também viu gente De investimentos Pavimentação Macrodrenagem Daqui a pouquinho O prefeito Ângelo Guerreiro Fala sobre essas obras Sobre esses investimentos Temos muitas informações No RCN Notícias Que só está começando RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MAD Minas MAD Forro E Eucamad Ligue 3524 1422 O Grupo MAD Composto por três empresas É referência a mais de 15 anos Em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade Em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Dex Pergolados E móveis de fábrica Pela MAD Minas Na MAD Forros Você encontra forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Eucamad Oferece o melhor em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente Qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3.522 0454 Venha construir com a gente Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral Avisa pra geral Que a promoção Explosão de Prêmios Vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios Já entregou Dezenas de prêmios Como liquidificador Batedeira Churrasqueira elétrica Ferro de passar 2 mil reais Em Dinheiro Vivo TV 42 polegadas Geladeira Além de dezenas de prêmios Pelas redes sociais E no último sorteio Dia 24 de Março Tem um carro zero quilômetro Na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer Compre nas empresas parceiras E preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção Constroluzme Postos BR, Nikkei e Paraty Vidrobox Estoque Materiais de Construção Sete Farmer Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Ótica e Relojoaria Revê Mega Real Doutor Hérnia Canário Brasil Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de Fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada Do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RZN Notícias 6 horas e 58 minutos agora 6h58 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Já já teremos informações também Direto da capital Direto de Campo Grande Fiquem à vontade Fiquem à vontade para interagir com a gente Para mandar o seu bom dia Para comentar sobre os assuntos que estamos abordando Anota aí o nosso WhatsApp É o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC Você tem também as nossas redes sociais Facebook do JP News E Facebook da Cultura e da TVC Lembrando que aqui tem várias maneiras De você começar o dia muito bem informado Pelo rádio, pela Rádio Cultura FM Pela TVCHD Ou pelas nossas redes sociais Não tem desculpa, né? Para não começar o dia muito bem informado Está saindo de casa? Liga o rádio Está em casa? Liga a TV ou o radinho Está fazendo serviço aí, né? Fazendo, preparando o café Tem várias opções para vocês ficarem Bem informados logo pela manhã Muito obrigada a todos pela audiência E pelo carinho Sete em ponto, gente Nós vamos falando agora De um sistema nacional Que está ajudando os produtores rurais A denunciar furtos e roubos A ideia, gente É que a ferramenta Ela seja possível agir Com mais rapidez na zona rural A Ingrid Rocha Ela chega com os detalhes Desta nova ferramenta Sinal Agro Este é o nome do sistema Que funciona 24 horas por dia Para ajudar a identificar criminosos E recuperar mercadorias furtadas Ou roubadas de produtores rurais A ferramenta é oferecida Pela Polícia Rodoviária Federal E segundo o chefe de comunicação Da PRF, Tércio Bajo É uma novidade de um outro programa Que já vem sendo realizado em todo o país O sistema Sinal Agro Ele é um desmembramento Na verdade Ou uma versão 2.0 Do sistema Alerta Brasil O Alerta Brasil já existia E está funcionando muito bem A pessoa tem o carro roubado Informa ali a placa rapidamente E já cai no celular dos nossos policiais O sistema Sinal Agro Também ele é o mesmo produto Porém voltado para as questões do agronegócio Tratores, implementos agrícolas E até bovinos Você pode lançar ali no celular seu Quando você já tem ciência De que você foi furtado ou roubado E aí você Ao lançar aqueles dados ali Que não demoram mais 5 minutos Você já vai estar avisando os policiais Num raio de 200 quilômetros E todo o Brasil Mas de uma forma mais discreta Para que eles fiquem atentos A possível Uma possível passagem Daquele produto de roubo e furto Essas primeiras horas Na segurança pública Elas são horas de ouro Então acabou de acontecer Você acabou de ter ciência Você se informa Tem mais chance de ter um resgate Então esse que é o objetivo É um sistema online Para a própria pessoa Que foi objeto ali Daquele furto ou roubo Ela poder comunicar rapidamente E depois com calma Fazer o BO na Polícia Civil O sistema começou a funcionar Em agosto de 2021 No Brasil E como que é possível Realizar esse cadastro da ocorrência? Bom, o produtor rural Que tiver a propriedade roubada Ou furtada Acesse o site agro.prf.gov.br Preenche um formulário Envia as informações Esses dados Então chegam à polícia Que pode agir De forma mais rápida Apesar do sistema Estar há mais de cinco meses No ar Ainda não é muito utilizado O sinal agro Está com poucos registros Estão com poucos registros Um número bem baixo Ainda por isso Que a gente está também Acelerando a divulgação Já o alerta Brasil Diariamente ele é utilizado Por centenas de pessoas Não tem agora Os dados exatos De quantas pessoas já usaram De quantos veículos São recuperados Mas diariamente Centenas de pessoas Utilizam ele Para lançar ali Alguma coisa Que tenha sido furtada Ou roubada Sete horas e dois minutos São importantes A ferramenta Porque a gente já falou Várias vezes aqui Inclusive de furtos Roubos registrados Na zona rural É uma ferramenta Que vem contribuir Para essa redução Para esclarecimento Desses casos também Sete horas e três minutos Gente E falando ainda Na segurança pública O presidente do sindicato Dos policiais civis Aqui de Mato Grosso do Sul Ingressou com um pedido Para restringir O atendimento ao público Nas delegacias Por conta da nova fase Dessa pandemia Da Covid-19 No início deste mês Os sindicatos policiais civis De Mato Grosso do Sul Entrou com um pedido Junto à Delegacia Geral Da Polícia Civil Para que o atendimento Nas delegacias Se restrinjam Para evitar a contaminação Por Covid-19 Para o presidente do sindicato Este pedido É para que os servidores Possam trabalhar Em um home office Atendendo apenas Os serviços essenciais Os sindicatos Procedidos Se empolgam Preocupados Com o avanço Da pandemia Em caminho ao ofício A Delegacia Geral Da Polícia Civil Pedindo A restrição De atendimento Ao público E também Um trabalho Home office Por estar em serviço Nosso estado Porque já tivemos Muitas perdas Muitas mortes Pela Covid-19 Nós acreditamos Que essa restrição Do trabalho Vai ser Tanto bom Para a população Como para o crucial Para protegê-lo Realmente Dessa pandemia E nós pedimos Todos os tipos De operações Que não sejam Essenciais Para sejam Canceladas Até que Passa a fase Da pandemia E nós Pedimos também Que a Devir A igreja virtual Aumente o seu rol De boletim de ocorrência Para que justamente A população Não saia de casa E faça o seu boletim De ocorrência em casa De acordo com o delegado Titular da regional De Três Lagoas Atualmente Apenas três servidores Da polícia civil Estão sob suspeitas De Covid-19 E foram afastados De suas atividades Hoje Nós temos três Servidores afastados Com atestado médico Eles manifestaram Que tiveram algum contato Com alguma pessoa Contaminada Ou então Apresentam sintomas Eles apresentam Atestado E dentro desse período Do período Que tem um protocolo Eles fazem o exame E a partir daí Positivo Eles continuam Afastados Dando negativo Eles retornam Nós temos três funcionários Mas eles não Não está confirmado Ainda que eles estão Contaminados De acordo com o delegado Regional Ailton Pereira Todos os servidores Da polícia civil Estão sendo orientados Quantos aos protocolos De biossegurança Inclusive Aos custodiados Nas respectivas Delegacias Está sendo cobrado O uso de máscara O funcionário Também Fazer o uso De máscara Álcool gel Álcool líquido Que todas as repartições Têm E os presos Também Estão sendo Encaminhados Para presídio Ou estão Mantidos Ali no interior Do prédio Da unidade Portando máscara E fazendo uso De álcool gel E álcool líquido É Tá aí então Né gente Essa questão Da covid É bastante Complicada Porque agora Começa a afetar O atendimento Ao público A gente já Vinha falando Que as unidades De saúde Estavam enfrentando Dificuldades Demora no atendimento Justamente por conta Disso Profissionais da saúde Afastados Por conta de gripe Ou covid E a iniciativa privada Também Agora a gente Tá vendo Na delegacia O sindicato Quer restringir O atendimento Ao público Nesses locais Fica complicado A gente já pensou Se todo Órgão público Todo estabelecimento Começar a restringir O funcionamento A gente sabe Da importância De se manter Os cuidados Da segurança Mas aí começa A ficar difícil Também Para a população Se todos os órgãos Públicos Começarem a restringir O funcionamento A gente já sabe Que os órgãos públicos Muitos casos Já não funciona Muito bem Faltam-se funcionários E aí com essa pandemia A situação tem complicado Ainda mais 7 horas e 7 minutos 7, 7 Vamos ao vivo Com o Israel Espíndola O Israel já está por aí Já Vamos lá então O Israel Espíndola Chega com informações Para a gente Direto das ruas Da cidade Israel Espíndola Mais uma vez Bom dia para você Muito bom dia Ana Bom dia a todos Agora eu estou aqui Na rua Comandante Atila Falcão Na Vila Verde Porque na madrugada De terça-feira Um incêndio Destruir uma casa Do queimado É muito forte Queimou tudo Que estava aqui dentro Dessa residência Nós procuramos conversar Aqui com alguns vizinhos Para saber aí Realmente O motivo ocorrido Mas Eles temem Que algo possa acontecer E preferiram Não se pronunciar Pode entrar aqui Para a gente mostrar O rastro de destruição Que o incêndio Deixou Muita telha No chão Na verdade Todo o telhado Veio né Desabou O odor novamente É muito forte Sinais de queimada Aí do incêndio Por todo o lado Aqui da casa Repetindo Essa casa Não estava habitada Não havia ninguém Residindo dentro dela No momento do incêndio Enfim A mulher Disse que o imóvel A casa tinha sala Tem cozinha Quarto e banheiro E de acordo com o boletim De ocorrência Viu Ana A dona da casa Recebeu A ligação Na madrugada De terça-feira De uma das vizinhas Aqui do local Comunicando Que a casa Estava sendo aí Incendiada O corpo de bombeiros Foi aí acionado Para combater o incêndio E também A polícia militar Veio aqui Averiguar A vítima A dona dessa residência E também do veículo Suspeita Que o autor Deste incêndio Seja o seu Ex-marido Os dados É claro Não foram divulgados Para a preservação Aí Deles assim Tanto da vítima Quanto do acusado Nós procuramos Aqui alguém Dos vizinhos Estamos aqui Com a nossa equipe De reportagem Aguardando Se de repente Alguém quer se pronunciar Para saber aí Realmente os motivos Para que este homem Teria incendiado Essa casa Inclusive Com a destruição Do carro A gente fica Aguardando A gente vai apurar Mais informações O caso Foi registrado Na delegacia De pronto atendimento Comunitário Aqui de Três Lagoas Só para repetir Viona Ninguém morava Aqui nessa residência Mas teve apenas aí A destruição O prejuízo Do veículo E também Da casa Que essa mulher Vai ter que arcar agora Por sorte Graças a Deus Não houve vítimas Durante esse incêndio Na madrugada De terça-feira Aqui na Vila Verde Ana Muito obrigado Israel Pela tua participação 7 horas e 10 minutos 7 e 10 Quero mandar um abraço Também para o ex-vereador Idevaldo Claudino Também está na sintonia Na audiência Ele diz Bom dia Ana Bom trabalho a todos vocês Do grupo RCN Nos trazendo notícias Atualizadas Muito bom mesmo Muito obrigada Idevaldo Sempre na sintonia Solange Aparecida Também na audiência Obrigada Pelo carinho Cícero Flamenguista Tenente Cândido Do Corpo de Bombeiros Um abraço Para todos os militares Do quinto grupamento Sempre na audiência O Márcio Leandro Também A Sueli de Paula Iracy Jesus Também na audiência Muito obrigado A Gorete Del Preto Também na sintonia Na audiência O Diego do Monte Bom dia Joseli Ramires dos Santos Também Vanderlei Rodrigues A todos vocês Nossa Muito obrigada Pela participação 7h11 Vamos falando sobre Obras agora Gente Investimentos Porque na última Sexta-feira O prefeito Ângelo Guerreiro Ele lançou Um pacote De obras No valor De 70 milhões De reais Obras De construção De macro Drenagens Para resolver Os problemas Dos grandes Alagamentos Aqui em Três Lagoas Eu conversei Com o prefeito Ângelo Guerreiro Agora Para a gente Saber um pouquinho Mais sobre Essas obras Sobre esses investimentos Na área de infraestrutura O prefeito Falou aí Sobre essas obras Que serão executadas Aqui na cidade Sobre esses investimentos Você pode observar Você pode observar Que as demandas Na verdade As pessoas falam Podemos dizer 70% Asfalto Não é? Pode ser o local Mais alagado Que for Eles não falam Da drenagem Ele fala Do asfalto Mas primeiro A base De tudo É a drenagem Então nós temos Uma alta demanda Hoje Você pode observar Que ela é Recordista Que é a parte Da infraestrutura A infraestrutura Na verdade Nós não temos Como mais falar Porque nós Todos os lugares Nós já desenvolvemos Projetos Provavelmente Eu vou encerrar O meu mandato As obras Vão estar dando Continuidade Para outro Entregar essas obras Porque Agora não param mais Porque nós iniciamos Nós vamos iniciar Então as obras Se dar continuidade Três Lagos Está passando Um momento De credibilidade Política Nós temos Muitos recursos Oriundos Do governo Do estado Reinaldo Azambuja Nós temos De senadores Senadoras Deputados federais E isso está sendo Importante ao município Por conta do que Que talvez Muitos não conseguiam Isso Porque se blindava Partidariamente E eu não me blindo Partidariamente O meu maior partido Se chama TL Eu tenho uma sigla Partidária Tucano Mas eu Defendo O TL Então nós temos Que trabalharmos Esse bom relacionamento Com os parlamentares De todos os partidos E ao mesmo tempo Falar também Daquilo que eles Estão trazendo Momento algum Engessar politicamente Porque os parlamentares Eles querem ser Engrandecidos Eles querem ser Vistos também Daquilo que eles Estão enviando Aos municípios E eu muito bem Eu estou fazendo isso Então por fim Agora Que é gritante Quando as pessoas falam Prefeito Por que que se fala Tanto nessa Jardim Mercante Que eu passo lá E não vejo isso E de fato É a realidade Ninguém vê Talvez Esse problema Mas quem convive Ali no JK Jardim Alvorada Ali no JK Jardim Alvorada 90 De 0 a 100 De 0 a 100 Eu até vou dizer Isso aqui 99 pessoas 99 moradores Se for mil Se for dois mil É 1999 Se não fosse 1999 Eu não iria fazer Porque tem um lá Que não merece Então mas não é Por causa desse um Que eu não vou fazer Eu vou fazer o geral Porque as pessoas Criam ilusão Se acha que sabe Mas que é tudo E não é assim Não é uma obra emblemática Não é igual nós fazer bolo Fazer pão Massar ali Quebrar meia dúzia de obra E bater com 40 minutos Não Isso requer tempo Requer profissionalismo Requer pessoas técnicas E nós temos Pessoas técnicas Que vem trabalhando Que nós não temos aqui Nós contratamos lá fora Se algum parlamentar Se o governo do estado Disser assim Olha eu tenho 100 milhões Sobrando Mas eu preciso Quem tem o projeto De 100 milhões Pronto Pois eu tenho Tá aqui Então já perdeu o dinheiro Vamos investir em Três Lagoas Por conta do que? Nós trabalhamos Sempre à frente Então Três Lagoas Três Lagoas Tá vivenciando Claro que essas obras São todas de transtorno As pessoas têm que ter paciência Coerência também Nós estamos Vai investir Que quase 60 milhões Entre Vila Verde Vila Aro Violeta 1 Violeta 2 Chacra Imperial Jardim Esperança Guaporé 2 Aquelas regiões São uma etapa De 30 e poucos milhões Itamaraty São Carlos Guanabara Jardim Popular São João 20 e poucos milhões Ali Então pra você ter uma ideia Nós estamos falando De investimento Drenagem Não tem pavimento nisso Tá Ana? Então deixar isso bem claro Pra todos É apenas Recurso Pra debaixo do chão Eu já tô trabalhando Com esse projeto Pra que eu preciso Fazer a pavimentação Onde vai passar Essas drenagens Concorda? Então eu preciso Buscar recursos Pra esses locais Porque senão Eu vou ter problema Futuramente Com o assurriamento Dentro dessas tubulações Então é assim Que é feito Jari Mercante Quando eu tava dizendo Problema A Jari Mercante Ela vem com problema Ela traz problema Pros moradores Do bairro Paranapungá Jardim Glória E vem descendo Vila Nova Jardim Cangalha Ela vem trazendo Todo esse problema Oi Tia Cássia Oi Tia Cássia Nós temos Temos um projeto Ali pro Jardim Oi Tia Cássia Onde vamos pavimentar Também E drenar Oriundo 8 milhões e meio Do senador Nelsinho Com mais 3 milhões Contra a partida Do município Que eu acredito Que é uma obra ali Que vai ficar Em torno de 12 milhões Por conta também Bacia, funda Não tem onde escoar água Mas estamos trabalhando Não estamos De braço cruzado Então as coisas Claro Que não acontece Do dia pra noite Mas estamos esforçando Pra ter uma 3 lagoas melhor É, tá aí o prefeito Ângelo Guerreiro Falando então Dessas obras Tem muitas obras De infraestrutura Para serem executadas Nos próximos meses Até nos próximos anos Porque são obras Que vão levar até 2 anos Para serem concluídas Essas obras de macro Drenagem São obras complexas Mas que vão resolver Esses problemas Dos alagamentos Que a gente mostrou Na semana passada Nesse período de chuva Quando a chuva é mais intensa Ruas e avenidas Ficam alagadas Causando transtorno Então essas obras Vêm justamente Para resolver Esses problemas E a Avenida Jarin Mercante Conforme o prefeito disse Também vai ter obra De drenagem Será pavimentada Viu gente Aquela avenida Que passa ali no fundo Do quartel No Jardim Alvorada Um anseio antigo Não só dos moradores Mas de quem trafega Ali pelo local E a Margarete Lopes Ela diz Olha a Avenida Padre João Tomes No Vila Alegre Também precisa De asfalto E drenagem Margarete Ela está dizendo Que a rua Domingos Rímoli Na Vila Nova Está intransitável Próximo ao Senai Tem muito areião Não é Margarete Pois é Precisava também Pavimentar A rua Domingos Rímoli Ela tem um trecho De asfalto Aquela rua Que passa em frente Ao Senai Sentido ali A BR 262 A Ranufo Marques Leal Ela não tem O asfalto Precisava chegar O asfalto ali É uma via de acesso Também Muitas pessoas É que vem da Ranufo Sentido aqui O centro da cidade Passam por essa rua E a Margarete Está parabenizando O prefeito também Obrigada Viu Margarete Pela audiência 7h19 Nós vamos a mais Um intervalinho E a gente já volta Com mais informações É rapidinho RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 O jornalismo comunitário Com o dinamismo E a imparcialidade Que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo Meu povo Notícia, informação Interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM E também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A Gigante do Celular Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você O Grupo Madre Composto por três empresas É referência a mais de 15 anos Em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Decks Pergolados e móveis de fábrica Pela Made Minas Na Made Forros Você encontra forro de PVC Gesso, drywall Vidros e muito mais E a Eucamade Oferece o melhor em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal, churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da Tapagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão da cultura Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios Como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio, dia 24 de março, tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios CRC VET Varejão das Baterias Depósito de Gás Avenida Destaque Celulares Olho Vivo Vistorias Ótica Especializada Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Contrate Vistoria Inovatec Sorveteria Gela Boca São Francisco Supermercado Doutor Hermia Vasoli Churrascaria Gramadão Explosão de Prêmios Próximo sorteio, 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são 7 horas e 23 minutos 7h23 de volta com o RCN Notícias Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia E eu quero mandar um abraço aqui também pro pessoal que está mandando recadinho pelo nosso WhatsApp José de Souza lá do bairro Vila Alegre Ele diz, olha Ana, eu também sou teu fã, bom dia, adoro muito esse programa, parabéns Obrigada, viu José, pela audiência, meu querido A Selma Carneiro também na audiência do RCN Notícias Muito obrigada, Eliette também na audiência, né Ela, inclusive, querendo saber mais informações sobre o PIS Ela gostaria de saber se quem trabalha em fazenda registrado tem direito também ao PIS Se você ganha até um salário mínimo, né E trabalhou nos últimos 5 anos com carteira registrada Tem sim, viu Muito obrigada pela sua audiência Também quem mandou recadinho pra gente aqui no nosso WhatsApp Daniel Acácio Muito obrigada, viu Daniel A Neuracy lá do bairro Paranapungá também na audiência, né Neuracy A Neuracy, inclusive, perguntando sobre o transporte público Se já voltou ou não a operar em Três Lagos Já voltou sim, viu Neuracy Desde segunda-feira o transporte coletivo já está operando nos bairros da cidade, centro também, tá bom Já está funcionando sim Muito obrigada a todos vocês pela audiência 7h25, Fernando Moraes Tem um recadinho bacana agora pra gente, Fernando Pois é, Ana Cristina Vamos falar agora do Hospital Auxiliador O Hospital Auxiliador de Três Lagos aqui Você já conhece, né, e o Hospital Auxiliador tem um centro de oftalmologia Ou seja, pra você que se preocupa tanto com a sua visão, nada melhor do que a marca do Hospital Auxiliadora O Hospital Auxiliadora, que já é tradicional, são mais de 100 anos cuidando da sua saúde E o Hospital Auxiliadora tem um centro especializado com os equipamentos mais modernos do mundo E, logicamente, profissionais, médicos especialistas na arte de fazer você enxergar bem É só você procurar o centro de oftalmologia do Hospital Auxiliador Ali na Rosário Congro, do ladinho do Hospital Auxiliadora O telefone é o 2105-3633 2105-3633 Olha, eu tenho certeza que você e a sua família vão gostar demais O atendimento humanizado, o ambiente incrível do Hospital Auxiliadora E do centro de cuidado com os olhos, do centro oftalmológico do Hospital Auxiliador Você precisa conhecer, 2105-3500, eu disse Hospital Auxiliadora, minha cara, Ana Cristina Agora são 7h26, Fernando Moraes Olha só, gente, os carnês para pagamento do IPTU começaram a ser entregues pelos correios já no dia 13 de janeiro E quem não recebeu, gente, por conta de inconsistência no sistema Pode retirar na sede de distribuição a partir do dia 10 de fevereiro, agora já A Day Oliveira chega com as informações para a gente sobre o IPTU 2022 Pela internet, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU Já estão disponíveis desde a primeira quinzena de janeiro Mas muitos preferem aguardar para receber o talão de pagamento em sua residência E neste processo de entrega via correios, eventualmente pode acontecer algum problema Como endereço não encontrado ou outra situação Por isso, o proprietário que não recebeu pode ir até a sede da tributação localizada na Avenida Rosário Congro Para retirar o carnê, isso a partir do dia 10 de fevereiro Então, quem não recebeu via correios por endereço errado, número inexistente, alguma coisa nesse sentido Pode estar pegando aqui na Prefeitura, na Avenida Rosário Congro 285, das 7h às 17h, a partir do dia 10 de fevereiro De acordo com o diretor do Departamento de Tributação, a entrega dos carnês pelos correios Iniciou com uma semana de adiantamento no mês de janeiro Mas ainda há uma arremessa a ser entregue Os correios começaram a entregar os carnês dia 13 de janeiro Parabenizar a equipe dos correios aí, que a gente tem uma parceria boa Estava previsto para começar dia 20, eles adiantaram em uma semana E já esta semana está encerrando a entrega via correios Somente o proprietário do imóvel pode vir até o setor de tributação para retirar o carnê Se algum familiar quiser fazer a retirada por impossibilidade do proprietário não puder sair de casa É necessário apresentar uma procuração Somente o dono do imóvel ou alguém com procuração que o represente Não pode vir aqui o João pegar o carnê do PTU do imóvel do Mané Tem que vir, se for vir assim, tem que trazer uma procuração para representá-lo Assim como em outras instituições que a gente não vai verificar documentos de outras pessoas A não ser que seja autorizado Então somente a pessoa com CPFRG e o procurador devidamente qualificado Cerca de 68 mil carnês do IPTU foram impressos em 2022 O número é maior em relação ao ano passado Cerca de 1.500 novos lotes construídos O pagamento da primeira parcela ou do pagamento total à vista Vence no dia 10 de março O contribuinte que pagar o valor total do IPTU à vista Terá 20% de desconto Para retirar o carnê pela internet Basta acessar o endereço eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br E clicar no menu tributos É, gente, tá aí então Então os carnês do IPTU 2022 já começaram a ser entregues Se você não recebeu, é só procurar o setor de tributação Ou com os correios aqui de Três Lagoas também Ou pela internet você também consegue imprimir o boleto para fazer o pagamento 7h29, eu quero mandar um abraço também para o José Antônio de Souza Ele mandou um recadinho pra gente no Facebook do JP News Ele diz, bom dia RCN, parabéns pelo excelente trabalho jornalístico e informativo Bom dia prefeito Ângelo Guerreiro Parabéns pela excelência na administração pública de Três Lagos Teve um salto muito grande em todas as infraestruturas da cidade A cidade teve um trabalho urbanístico nesses dois mandatos Acima da média Muito obrigada, viu José, pela audiência, pelo carinho A Francinete Lima, ela está no Cianorte Paraná Acompanhando o RCN Notícias Olha que bacana Bom dia, viu Francinete A todos vocês que acompanham o nosso jornal De outro canto, de outra cidade, de outro estado Até de outro país Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês também 7h30, a gente vai falando de obras mais uma vez Só que agora a gente fala sobre obras da Sanessu, viu gente Porque a Sanessu vai iniciar as obras de padronização da rede Lá no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas Serão substituídos mais de 2.500 metros de rede padronizada E 258 ligações domiciliares de água A partir do dia 14 de fevereiro A Vila Jupiá de Três Lagoas vai passar por obras de melhorias Do sistema de abastecimento de água Em janeiro, a Sanessu autorizou uma ordem de serviço Para execução de 554 mil reais Em obras de substituição de rede de água E padronização de ramais de ligação domiciliares neste bairro Como explica o diretor regional da Sanessu em Três Lagoas A Dilson Bahia O Jupiá vai passar por obras do sistema de abastecimento de água Então nós vamos padronizar toda a rede do bairro Que são 2.500 metros de rede que vai ser executada Redes novas Vão ser padronizadas 258 ligações de água Padronizada já com a caixinha lá para o cliente Padrão hoje Sanessu Então vai ser todo o sistema lá vai ser reestruturado Rede, ligações E uma obra estimada em 555 mil Para a gente padronizar todo o sistema lá do bairro Jupiá O gerente explica a importância dessa padronização O objetivo maior da Sanessu Que está padronizando todo o sistema lá É em relação a gente colocar redes novas Em relação a diminuir a nossa perda dentro do município de Tralagoas Lá como é um bairro, além de ser antigo E como lá em relação ao terreno a pressão é muito alta Então nós vamos criar um DMC Que é um distrito de controle Então nós vamos fazer toda a padronização E depois a gente vamos trabalhar Em relação a diminuir a perda dentro desse bairro Que a gente vai criar o distrito Jupiá O que muda com isso na prática? Na prática é a gente ter eficiência na qualidade Da gente abastecer de forma eficiente E qualidade os clientes lá na ponta Principalmente, pensando principalmente Em relação a nossa diminuição de perdas do sistema Por isso que está sendo padronizado lá todo o bairro Nesse momento que a obra está prevista Para começar a partir do dia 14 O gerente da Sanessu alerta os moradores de Jupiá E os visitantes também que vêm ao bairro Principalmente aos finais de semana Que haverá um certo transtorno no local Devido a necessidade de corte no pavimento Para ligação das redes que vão substituir as atuais Infelizmente, transtorno pode ocorrer Porque todo o bairro lá é pavimentado A gente vai precisar escavar para executar as redes E usar mais Mas por isso que a gente já está comunicando Toda a comunidade com antecedência Porém, estamos alinhados aí Com o secretário de infraestrutura, Adriano Para a gente fazer da melhor forma possível Planejado Junto com a secretaria Lá tem o pessoal do trânsito A Sanessu fazer de forma que a obra seja executada Dentro dos padrões Vai abrindo as ruas E consequentemente já vai fazendo a reposição de imediato Para que a gente possa minimizar O transtorno lá no bairro Porém, a gente sabe que está em um período de chuva Tem muitas usinas aqui de asfalto Que tem semana que não está fazendo Rodando, não está fornecendo material Que é o CBUQ Mas vamos fazer de tudo Para que não ocorra transtorno lá dentro do bairro Por isso que a gente está fazendo Essa informação com antecedência É, está aí gente Então atenção os moradores de Jupiá As pessoas que vão ao bairro Aos finais de semana, né Vai ter obras lá no bairro E vai ter bastante transtorno também Por conta do corte no pavimento Então é importante os moradores já ficarem atentos Mas são obras importantes Para melhorar o saneamento no bairro 7h35, Fernando Moraes Tem um recadinho bacana agora, Fernando Moraes? Pois é, minha cara, Ana Cristina Santos Deixa eu falar com a nossa audiência Você que está construindo Você que está reformando Está fazendo puxadinho Aliás, o brasileiro é especialista no puxadinho, né Olha, o Grupo Mad Ele é composto por 3 empresas E é o seguinte O Grupo Mad tem tudo o que você precisa Tem madeira, tem forro Lá você encontra o que? Você encontra pergolado Você encontra deck Móveis de fabricação Pela Made Minas Você encontra aquele móvel rústico Aquele móvel bonito Aquele móvel que dura a vida inteira Dura gerações Você pode deixar para o seu bisneto Para o seu tataraneto Móveis que são para uma vida toda Você encontra também Gesso Você encontra forro de PVC Drywall Vidros e muito mais A Elka Mad Oferece o melhor em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos O Grupo Mad Atende você Atende o seu rancho Atende a sua casa Atende o seu apartamento Atende em todos os sentidos da sua vida Está construindo Reformando Fazendo puxadinho Ou simplesmente Querendo dar aquele tapa na casa Você encontra no Grupo Mad Vou falar o telefone para você É o 3522 3524 1422 Repetindo 3524 1422 3524 1422 Eu disse Eu repito Grupo Mad 7h36 Agora 7h36 Vamos dar um abraço aqui para o Valdomiro Lá do Jardim Dourados Também Ele diz Bom dia Ana Bom dia a todos os ouvintes Nosso prefeito Está de parabéns pelo trabalho que está fazendo Muito obrigada ao Valdomiro Na audiência A Neuracila do Paranapungá Agradecendo o recadinho que a gente já mandou Quero mandar um abraço para outra Neuracila do Jardim Oiti Ela é o esposo dela também na sintonia Já já eu falo o recadinho de vocês aqui Eles cobram Ah você não responde Às vezes Gente não dá tempo Às vezes de responder todo mundo Mas na medida do possível A gente vai tentando conversar Respondendo A gente traz aqui Também as reportagens Que vocês questionam a gente Tá bom Mas continue participando Tá bom Muito obrigada a vocês Pela audiência 7h37 Agora Vamos ao vivo com o Israel Espíndola É hora de oportunidades Tem gente que já estava perguntando Para a gente aqui A respeito das vagas de emprego Disponíveis para hoje Na Casa do Trabalhador O Israel Espíndola Chega agora justamente Com essas informações Quais são as vagas Disponíveis para hoje Na Casa do Trabalhador Israel Bom dia Bom dia Ana Bom dia a todos novamente Pois é Quarta-feira E a Casa do Trabalhador Oferece aí 111 novas oportunidades De emprego 111 novas oportunidades De emprego Então se você está Desempregado Ou buscando Se relocar O mercado de emprego Fique atento aí Que eu vou Fazer aqui Alguns destaques Mecânico 10 vagas Mecânico de motor A diesel 8 vagas Motorista Carreteiro 6 vagas Pedreiro 5 vagas Na verdade Pedreiro está aparecendo São 8 vagas Só fazendo a correção Pedreiro então São 8 vagas Servente de obras 3 vagas Soldador Atenção você que tem aí Você que é profissional Em soldas São 5 vagas Torneiro mecânico 1 vaga E vendedor no comércio De mercadorias 1 vaga Eu disse aqui Apenas algumas Em destaques Tem muita oportunidade De emprego Na Casa do Trabalhador E para você ficar sabendo Inclusive Dessas vagas Inclusive Para agendar O atendimento Porque aqui na Casa do Trabalhador É apenas por agendamento Baixe o aplicativo MS Contrata mais É fácil Ele é De manusear Inclusive Lá tem todos os detalhes Das vagas Você consegue agendar aí O dia que será atendido Assim você evita Perder tempo E também ficar na fila Lembrando sempre Quando vier aqui Na Casa do Trabalhador Trazer os documentos O RG A carteira de habilitação No caso Para quem vai se candidatar Ao cargo de motorista E também A carteira de trabalho É imprescindível Para comprovar aí A experiência A Casa do Trabalhador Fica na Rua Munir Tomé Número 86 Aqui no centro de Três Lagoas 111 vagas Não perca tempo Não perca essa oportunidade De fazer 2022 De fazer 2022 Diferente Trabalhando E principalmente Com a carteira Assinada Ana Muito obrigada Israel Pela tua participação Tá aí gente As vagas de emprego Disponíveis Para hoje Na Casa do Trabalhador 7 horas e 40 minutos Nós vamos a mais um intervalinho E a gente já volta É rapidinho RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD Mademinas Madeforro E Eucamade Ligue 3524 1422 Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade De Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores Ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Informação Descontração Tudo o que acontece Na segurança pública Você fica sabendo De maneira leve E descontraída No horário nobre Da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né pulseirinha Positivo E o nosso encontro É de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de prata Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral Que a promoção Explosão de Prêmios Vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios Já entregou Dezenas de prêmios Como liquidificador Batedeira Churrasqueira elétrica Ferro de passar 2 mil reais Em dinheiro vivo TV 42 polegadas Geladeira Além de dezenas de prêmios Pelas redes sociais E no último sorteio Dia 24 de março Tem um carro zero quilômetro Na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer Compre nas empresas parceiras E preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção ConstroLuzMix Postos BR, Nikkei e Paraty Vidrobox Estoque Materiais de Construção Sete Farmer Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Ótica e Relojuaria Revê Mega Real Doutor Hérnia Canário Brasil Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada Do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e quarenta e quatro minutos Sete e quarenta e quatro Agora em a pouco nós falamos ali A respeito da Rua do Senai Domingos Rímoli A Margarete Lopes falando inclusive da necessidade de pavimentação ali De trecho da via Da rua que ainda não tem pavimento E a gente recebeu um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC Da Dona Maria também Ela diz, olha, a Rua do Senai tem que dar uma olhada Porque alguns pares a gente não consegue ver devido ao mato nas esquinas Olha, atenção pessoal aí da Prefeitura, do setor de fiscalização de obras Dar uma passadinha na Rua Domingos Rímoli Aquela rua que passa em frente ao Senai Tem muito mato, terreno sujo E o mato está atrapalhando inclusive o trânsito Porque nas esquinas, os terrenos que ficam de esquina Atrapalham o mato As pessoas terem visibilidade Dos veículos que vêm na outra rua Que cruzam ali E a Dona Maria está dando esse alerta aqui Obrigada, viu Dona Maria, pela audiência da senhora A gente vai continuar cobrando aqui Sete e quarenta e cinco Agora, Fernando Moraes Muita gente querendo ganhar esse carro Inclusive aqui pelo Facebook Do JP News Facebook da Cultura e da TVC A Dona Natália Maria De Castro, ela diz Eu quero ganhar esse prêmio também Fernando Moraes Como fazer para ganhar um carro zero quilômetro, Fernando? Olha, minha cara na Cristina Tem gente perguntando pra gente Se quem participou lá no começo da campanha Ainda segue concorrendo Por exemplo Ah, mas eu ganhei aqui uma batedeira Mas eu quero ganhar o carro Eu ganhei aqui um prêmio menor Será que eu concorro? Sim Todos os cupons Desde o primeiro dia da campanha Seguem concorrendo A esse carro zero quilômetro Um carro de aproximadamente Sessenta mil reais A gente sabe, né, Ana Cristina Que com essa questão da pandemia Está sendo até difícil Para se fabricar carros Exatamente Por conta desses micro componentes e tal Então, o carro é o seguinte Deu uma valorizada grande Até carro usado está mais caro A tabela FIP está mais cara E o carro novo, então? Nem se fala Então, meu amigo É um carro de aproximadamente Sessenta mil reais Então você vai passar Em uma das empresas parceiras E vai preencher o seu cupom Vai colocar na urna Aí você pergunta Mas tem que comprar Dez reais? Vinte reais? Cem reais? Cinquenta reais? Depende da empresa Tá bom? Mas o que a gente aconselha você É o seguinte Fazer uma visita Nessas empresas Dá preferência Para comprar No nosso comércio local Porque é o seguinte Se você, de repente Comprar pela internet Tudo bem Pode até ser Que você economize Alguns centavos ali Mas, primeiro Você vai esperar Um tempão Até chegar o produto Segundo Pode ser Que esse produto Nem chegue Agora, consumindo No nosso comércio local Você olha Olho no olho Você pechincha E você faz o seu dinheiro Fazer esse ciclo Ele continua na nossa cidade Então dá uma passadinha Na Olho Vivo Vistorias Ótica Especializada Restaurante Bacana Marina do Lago Ótica e Relogiaria Rever Laboratório Biocito Contrate Vistoria Inovatec Sorveteria Gela Boca Doutor Hernia Canário Brasil São Francisco Vazoli Churrascaria Gramadão Lembrando Próximo sorteio Dia 24 Agora, dia 24 de fevereiro Tem uma viagem com a acompanhante Tem milão no seu bolso Tem piscina plástica Secador de cabelo Outros prêmios também Dia 24 de fevereiro Nesse mês Agora, daqui a alguns dias Tá bom? E dia 24 de março O tão sonhado prêmio Um carro Zero quilômetro Minha cara Ana Cristina Até eu que sou bobinho Queria esse presentão Pois é Olha, até a viagem Pra mim já estava ótimo Viu, Fernando Viagem com a acompanhante Que maravilha Então faz assim Você fica com a viagem Eu fico com o carro zero Aí eu vou com o carro zero Viajar, tá bom? Eu quero os dois Mas só a viagem pra mim Já está ótimo Uma piscina também Maravilhoso Secador de cabelo Maravilhoso São tantos prêmios Gente Basta vocês ficarem Sintonizados aqui Na nossa programação RCN Notícias Bom Dia Cultura Enfim, ao longo Da programação da cultura Da TVC Da Band FM Tem todos os detalhes Né, Fernando Dessa promoção Muitos prêmios Inclusive ao longo De todas a programação Aqui do grupo RCN de comunicação E aí no dia 24 de fevereiro E dia 24 de maio Dois grandes sorteios Né, Fernando? Isso aí Falou tudo Lembrando que nós temos também Prêmios ao longo da programação Próximo sorteio aqui No RCN Notícias É dia 18 agora Hoje é dia 9 Então dia 18 Daqui mais alguns dias Teremos um jogo de facas inox Aqui no RCN Notícias Pra você que manda sua selfie Assistindo o RCN Notícias Manda foto do radinho Manda nota de áudio Todo mundo concorre A esse presentão aí Ou seja, prêmios pra você Que investe na nossa cidade Que acredita no nosso comércio local E prêmios também pra você Que simplesmente manda sua nota de áudio E não gasta nem um centavinho Também tem prêmios pra você É verdade E amanhã a gente vai mostrar Esse faqueiro aqui, viu? Pra você concorrer no RCN Notícias Tá bom, gente? 7h49 Vamos falando agora sobre educação Gente, atenção, paz, viu? Os alunos da rede municipal de ensino Aqui de Três Lagoas Vão receber kits escolares Duas vezes em 2022 Neste ano a Secretaria de Educação Vai fazer duas entregas Essa decisão da Secretaria de Educação Aqui de Três Lagoas Ela foi tomada após um estudo Um levantamento Que apontou a necessidade Dessa nova logística A Day Oliveira Ela preparou uma reportagem pra gente Sobre esse assunto E chega agora trazendo mais detalhes Os estudantes receberão um kit de material Em cada semestre No primeiro, com o início das aulas E no segundo, após as férias de julho Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Educação Mostrou que no segundo semestre letivo A grande maioria dos estudantes Já haviam consumido material escolar Recebido no início do primeiro semestre O objetivo maior é melhor contribuir Para a permanência dos alunos na escola Sem prejuízo no processo de ensino-aprendizagem Por falta de material O que que nesse período a gente detectou? Que quando chegava no meio do ano Muitas crianças, né? A grande maioria já não tinham mais o caderninho Os lápis tinham terminado, né? Então, nós esse ano estamos adquirindo O kit pro início do ano E quando voltarem das aulas do mês de julho Após as férias de julho Eles também receberão outro kit Do mesmo modo que receberão agora em fevereiro A intenção é que os alunos recebam os kits Antes do início das aulas No dia 3 de março Os materiais atendem cada nível da educação Infantil de 0 a 3 anos Pré-escola Anos iniciais e finais do ensino fundamental Os kits para os alunos da educação infantil De 0 a 3 anos Incluem apontador, borracha, caderno-brochurão Caderno de desenho, caneta hidrográfica Caixa de giz de cera Caixa de tinta guache Lápis de cor Lápis grafite com borracha Massa de modelar Pincel escolar Para a pré-escola Os kits são os mesmos Com a inclusão de tesoura de ponta arredondada E cola branca Alunos do primeiro ao quinto ano Também recebem os materiais essenciais Com acréscimo de cola branca e colorida E régua de 30 centímetros Alunos do sexto ao nono ano Recebem um kit mais diferenciado Com substituição de alguns itens Como caderno universitário de 200 folhas Canetas esferográficas azul, preta e vermelha Conjunto geométrico e marca texto Além dos materiais aos alunos Os profissionais da educação Serão equipados com máscaras mais seguras Para melhor proteção contra a Covid-19 Para as escolas A gente está adquirindo Que é recomendado também Pela Secretaria de Saúde Para a maioria dos médicos Que a máscara FFN15 A que mais Impede A contaminação do vírus Então todos os servidores Receberão Essa máscara No sentido de que Ela é até mais fácil também Para o professor, por exemplo Articular melhor Junto aos seus alunos A voz E além do mais A segurança maior ainda Em relação à saúde de todos A secretária de educação Fala de outros cuidados E inovações Que foram pensadas Para os alunos Serem melhores recebidos E para a melhoria Do ensino dos estudantes Como a reforma Nas estruturas das unidades E aquisição de novos materiais O ambiente escolar O espaço Onde permanecem ali Professores Os servidores E os alunos Ele tem que ser Aconchegante Isso é uma forma De respeito De valorização E tem As pesquisas Têm demonstrado Que isso contribui muito Com o processo De ensino-aprendizagem É um espaço Agradável Para estudar E para trabalhar Então esse é um cuidado Que a gente tem A gente está Levando também Para as escolas Equipamentos Tecnológicos TVs O data show De última geração Hoje se o professor De educação física Quiser fazer uma projeção Na quadra Da escola Ele vai conseguir Fazer essa projeção Para as crianças Também Da educação infantil Nós fizemos Uma aquisição Diferenciada Esse ano Uma mamadeira Hoje Desse tipo Que nós adquirimos Você encontra Por 150 reais Então São muito boas As toalhas Felpudas Macias De modo Que ao Ser usada Pelas crianças Não só enxugue Mas também Acaricie E para incentivar A leitura Mais de 1.500 Títulos De novos livros Foram adquiridos Para o ano letivo De 2022 A gente acredita Que as escolas Terão material Realmente Para fazer Campanha de livros Para emprestar livro Para as crianças Levarem para casa Ler com suas famílias Sabe Hoje O Brasil todo Principalmente Depois da pandemia A gente tem que fazer Um incentivo Muito forte Das crianças Em relação A leitura A gente espera Que esse projeto De leitura E de literatura Realmente Contribua Com a aprendizagem Das crianças É isso que a gente deseja Que aí gente Maravilha Então atenção Os pais Né Esse ano Os alunos vão receber Kits Duas vezes Tá Lembrando gente Que as aulas Da rede municipal De ensino Vão começar agora Em março Tá Aulas presenciais 7h55 Falando agora Um pouquinho Sobre esporte Gente Olha que bacana Atletas aqui De Três Lagoas Começaram o ano Muito bem Começaram o ano Com Vencendo né Competição Elas participaram Do campeonato Do vôlei de praia O Gustavo Henrique Também O Arthur Mariani A Ana Carolina Do Santos Se destacaram Gente Nessas competições O Israel Spindler Ele preparou Uma reportagem Pra gente Mostrando aí Um pouquinho Sobre a vitória Desses competidores No último final de semana Na praia de Itaú Na Saquarema Rio de Janeiro Teve três lagoenses Já comemorando O título de campeão Brasileiro De vôlei de praia Arthur Mariano E Adrielson Venceram Nícola Samuel Por dois setes a zero Parciais de 21-19 E 21-19 Na final E conquistaram O segundo título Da dupla no ano Arthur Que é de Três Lagoas É um dos atletas Mais cotados Para os Jogos Olímpicos De Paris A dupla começou O contudo Em 2022 Eles haviam vencido A etapa de São Juan Na Argentina Do circuito sul-americano Em janeiro Em Três Lagoas A amiga E já foi treinadora De Arthur Comenta essa boa fase Bom, foi bem bacana O Arthur participou Da competição Com seu parceiro Adrielson E dessa vez A competição Foi dividida em dois Como se fosse Uma primeira e segunda divisão Com os top 8 E os outros 16 E ele participou Do top 8 E conseguiu ser campeão A etapa Do campeonato brasileiro Que aconteceu Na praia de Saquarema No Rio de Janeiro Marcou também Um boicote Poucos atletas São contra A Confederação Brasileira De Vôlei Mas nem por isso Deixou a competição Menos acirrada No sábado Aconteceram as finais Do torneio aberto Do circuito brasileiro De vôlei de praia Uma espécie De segunda divisão E mais um Três Lagoense Brilhou nas quadras De areia Gustavo Henrique E Gui Pacheco Venceram Pedro E Vilosmar Por 2 a 1 Parciais de 22-20 24-26 E no tiebreak 17-15 Gustavo Henrique É de Três Lagoas E foi o jogo Disputado Ponto a ponto Até o fim E também garantiram A presença No top 8 Em março Por telefone Conseguimos conversar Com Gustavo Que está muito feliz Com o resultado Eu acabo de ser campeão Brasileiro De vôlei de praia Do torneio aberto 2022 Assim conquistando Uma vaga No torneio top 8 Que reúne as 8 melhores Duplas do país Cara Eu estou muito feliz Uma conquista inédita Minha família Mais ainda Agradecer Minha mãe Meu pai Dona B E seu Sérgio Que sempre me motivaram Sempre me ajudaram Agradecer A Ana Rita também Que foi minha primeira técnica Onde eu iniciei meus trabalhos Na Lagoa Maior Com 14 anos E desde os 15 Quando eu fui campeão Estadual Sub-21 E aquilo me motivou Sempre foi meu sonho Ser atleta profissional De vôlei de praia Desde então Eu estou no sonho Estou na luta Estou em Maringá Ultimamente Estou treinando lá E agradecer também A Fundo Esporte Que disponibiliza A Bolsa Atleta E é isso Agradecer A meu CT É MVP A Associação Maringã De Vôlei de Praia E agradecer também A Ana Rita O CT dela A RCT E sem eles Não teria chegado aqui Valeu E o Gustavo Teve a oportunidade De participar Arrumou um parceiro Porque ele vinha Sempre tendo dificuldade Não tinha pontuação Ele conseguiu E nessa oportunidade Que ele teve Ele conseguiu ser campeão Em cima dos meninos Lá de Maringá também Estão treinando lá Que vão para a Mundial E tudo que são as promessas Do Brasil Que eles alegam Na categoria de base E eles conseguiram Foi bem bacana Foi bem prazeroso A família O pessoal E ele Para eles Isso é um Um gás absurdo Porque vai dar mais vontade De treinar E de encarar Isso aí Como Trabalho mesmo E para fechar Esse timaço De Três Lagos Ana Carolina dos Santos Que vem brigando Jogo a jogo E nesta etapa Ficou em terceiro lugar Bom A Aninha Já veio participando Participou da temporada Do Open O ano passado Completa Veio Representando bem Conseguindo passar No Qualify Tendo uma competição Bacana E agora Ela conseguiu Ficar em terceiro lugar Ah e parabéns Então as atletas Os atletas De Três Lagoas Do vôleibol Amanhã A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre outros atletas Outras modalidades Aqui em Três Lagoas Afinal de contas Três Lagoas É um celeiro De atletas Quantos profissionais Representam bem A nossa cidade Parabéns a todos Oito em pontos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Antes eu quero mandar Um abraço aqui também Para o Ricardo de Oliveira Ricalde Que está acompanhando O nosso jornal Lá de Campo Grande Assistindo Né Ricardo Bom dia Muito obrigada Pela audiência O Marcelo Batista O Emílio Ramon A Laizane A Dina Souza Também mandou Recadinho pra gente Enfim A todos vocês Domingos Andrade Também Muito obrigada Dina Souza Todos vocês que interagiram Que participaram com a gente Nossa Muito obrigada Pela audiência Pelo carinho Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Uma excelente quarta-feira Pra você RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção